Música Quais são os sinais de que você está com bom hábito? Pergunta. Comendo, fome, está pesado, fome. Fome, que tipo de fome e quando fome? Nas horas sérias. Que horas sérias? Nas horas sérias. Na hora do almoço, não sei lá. Depois das dez, de manhã, de medias... O principal fome do seu dia é na hora do almoço. Anota isso em letras maiúsculas. Se você não comeu nada no dia inteiro, só tomou chá, só almoçou, teve a principal fome durante o dia, teus tecidos estão funcionando bem, você não está nem ganhando nem perdendo peso, você está com vitalidade, você está evacuando, a princípio, a única coisa que você precisa ter certeza é que teu almoço é a sua principal fome do dia. Ok? Aí você vai falar, ah, mas a pessoa trabalha de noite, ah, mas a pessoa não sei o que, etc. No geral, não é o ver. Em minhas gerais, a gente não está falando em todos os casos específicos, em minhas gerais, uma pessoa deve acordar antes do sol nascer e evacuar antes do sol nascer. Por quê? Quando o sol nasce, o nosso corpo tende a entrar no perfil anabólico. E se a gente não evacua as escretas, a gente tende a começar a comer bosta. Através do nosso intestino. Então, o nosso intestino é ter que ressecar as feses para absorver aquilo que precisa absorver. E não absorver a parte das feses que a gente não precisa absorver. Ok? Então, no geral, essa ideia de evacuar antes do sol nascer tem um ano. Um porquê? Porque depois que o sol nasce, o plano muda de fluxo. Isso faz com que a gente tenda a absorver mais e tenda a escretar menos. Então, uma das coisas que, no geral, ajuda todo mundo, no geral, ajuda todo mundo, no geral, ajuda todo mundo, é ter um copo de cobre em casa e tomar água de copo de cobre sem o limão no copo de cobre. Você pode pegar o copo de cobre, botar água, depois você pode aquecer essa água e botar limão. Dependendo do caso. Você pode botar mel. Dependendo do caso. Você pode botar balbosa. Dependendo do caso. Pode ser água de coco. Dependendo do caso. Mas o ponto todo é o seguinte. De manhã, a gente usa substâncias que são vata no loma que ajudam o seu intestino a funcionar. Ok? Eu estou fazendo uma grande revisão. E se vocês se caírem no barco do rafting em caminho, vocês avisam. Ok? Mas a ideia daqui é tipo, olha, isso mais ou menos vocês já, entre aspas, sabem. Então, aqui eu estou passando rápido. Depois que a gente chegar no lugar onde vocês ainda não estão muito acostumados, eu desacelero. Ok? Pelo menos, no geral. Tá? Então, a ideia é, quando você acordou e evacuou, se as suas fezes não te sujaram, você é uma pessoa com uma saúde melhor. Ok? Então, uma boa evacuação na Ayurveda, além de ela ser bem informada, você não precisa se limpar. Sempre que isso acontecer, isso é um bom sinal de saúde. A gente tem três sinais bons de saúde. Quais são? Fezes que não sujam. Bem moderados. Fome principal no meio do dia e sono restaurador. Esses são os três pilares da vida, em termos fisiológicos. Aí tem a questão do sexo, porque é uma outra questão, mas, basicamente, esses três aspectos precisam estar funcionando em qualquer ser humano, em qualquer idade, para que aquela pessoa seja saudável. Ok? Então, se você é uma pessoa que dorme melhor, mas evacua pior, você foca a tua rotina em fazer que a tua evacuação fique melhor. Se você é uma pessoa que evacua bem, mas dorme pior, você foca a tua rotina para que você dorme melhor. Se você é uma pessoa que dorme bem e caga bem, mas você não digere bem, você foca a tua digestão ser melhor. Mas, no geral, é um objetivo do erro dele. Uma boa digestão vai induzir uma boa evacuação, e uma boa digestão vai induzir um bom sono. Então, por mais que esses três elementos sejam importantes, o Agni é o mais importante. Ok? Porque o Agni é quem transforma potencialmente você em você. Transforma Prana não homólogo em Prana homólogo. Ok? Por exemplo, se você respirar esse ar, que está disponível aqui, e o teu pulmão não transformar isso em você, esse ar não é válido. O que eu quero dizer com isso? Um monte de gente está com a respiração clavicular do outro, bata a gravata. Aquele ar fica entrando e saindo de você, estressando o teu pulmão, mas você não tem energia. Por quê? Não dá tempo do teu pulmão transformar aquele Prana em você. Quando você faz yoga, como a gente fez hoje de manhã, a gente induz o Prana, o diafragma a funcionar mais. E a gente consegue, com a mesma respiração, que é pausa, porque na pausa é onde os gases trocam. E isso aumenta a nossa capacidade de eficiência, digamos assim, Prana. Por isso que a gente faz Prana. E a manhã? Que é a ciência de melhorar a sua absorção, a sua manutenção de Prana. Ok? Até aqui? Tudo bem? Uma boa pergunta? Então, no geral, a rotina do eu ver deve, como princípio fundamental, fortalecer três pilares na tua vida, que são você ter pelo menos uma evacuação satisfatória por dia, de preferência, antes de eu não sair do sol. Pilar número um. Pilar número dois. Ter fome principal na hora do almoço. Veja bem que eu não botei meio dia. Ok? E ter um sono restaurador. Se você foca nessas três coisas, e você consegue essas três coisas, você não precisa saber de nada de Vata Pitika. Todo o conhecimento de Vata Pitika vai vir para ajudar isso. Certo? Se vocês entendem a Ayurveda dessa forma, ele é muito simples. Porque qualquer coisa que vocês forem pendurar lá dentro, vocês têm esses pilares para sustentar a casa. Se você tenta construir uma casa sem pilares fortes, a parede pode ser linda, o vidro pode ser linda, o telhado pode ser linda, tudo cá. Ok? Então, os três pilares mais importantes que vocês precisam levar para a sua vida de Ayurveda é saber o que é uma evacuação insatisfatória. Saber o que é uma evacuação insatisfatória. Dentro do conceito de evacuação, vai estar xixi e menstruação. Ok? Que a gente, a partir de agora, vai chamar de apana. Só para facilitar. Além disso, você precisa ter uma boa digestão. Quais são os sinais de uma boa digestão? Sinais de uma boa digestão? Lé. Você sente lé. Quanto? Logo depois de comer? No momento de comer, você sente lé. O quê? Sinais de boa digestão. Não se sente peso. Duas horas depois já está... Vai ficar extremamente pesado, né? No geral, uma boa digestão é aquela que logo depois que você comeu, você se sentiu um pouco mais pesado do que o normal. Essa é a fase cáfrica da digestão. Depois de um tempo, essa sensação de pesado passou. E se depois de um tempo, no geral, uma hora você pode ser meia hora, uma hora, uma hora e meia, mais óbvia, não é bom. Mas para você ter um tempo, que é o normal, daquilo passar, e você sente que a temperatura do corpo aumenta. Se vocês até hoje não perceberam isso, o problema de vocês hoje, depois do almoço, é ficarem checando. Estou na temperatura do corpo que vocês aumentam. Ok? Que é a fase pílula. E depois de um tempo, o calor diminui. Por exemplo, eu estou na fase pílula da digestão. Calor... Você estava na fase pílula da digestão, naquele momento, de alguma forma. Entendeu? O que você tinha acabado de chegar do movimento. Mas agora, que tem mais ou menos uns 40 minutos, desde que eu come, o corpo está esquentando. Porque a comecei do estômago, está mais no meu lugar. Porque ali o almoço está esquentando. Depois de um tempo, essa sensação de calor passa. E você se sente mais leve. Mas isso ainda não terminou a sua digestão. Na fase leve, você ainda está na fase 4 da digestão. Ela ainda é uma fase da digestão. E você só deve comer, depois que você passa dessa fase rápida. Porque a gente já vai ver o que isso significa. Ok? Mas basicamente, os sinais de uma boa digestão são. Você primeiro evacua o ovo no teu dia. Por exemplo, chegou a hora do café da manhã. Comi um monte de farinha ontem, meu agne ontem, estava todo zoado. Aí o processo de estima não estava muito completo. Eu sabia que eu ainda tinha fezes. Mas eu sabia que ela não estava pronta para sair. Aí eu fui, deu uma corrida, deu uma nadada, não sei o que e tal. Quando eu voltei, terminei de evacuar. Eu tinha evacuado antes. Aí quando eu terminei de evacuar, a ideia do Ayurveda é que quando o solo está limpo, quando você evacua completamente, o agne pode ficar mais forte. Então, nesse sentido, você só tem fome verdadeira, no Ayurveda, quando você já tem, pelo menos, uma evacuação satisfatória completa no teu dia. Então, esse é o aspecto 1. Ok? O apana. O aspecto 2 é o prana. Você tem que ter fome certa nas horas certas. De manhã, não é para você ter tanta fome. Na hora do almoço, é para você ter a principal fome do dia. No horário do vata da tarde, no Ayurveda feliz, se você tiver fome, comer alguma coisa, não te vata. No horário da noite, se você não tiver fome, não precisa de jantar. Mas anota aí. A principal ferramenta terapêutica que existe no Ayurveda são duas. Uma é água morna. Dois é jejum terapêutico. O anugano. E o anugano, você faz todo dia de manhã. Até você sentir fome. Todo mundo fala que no Ayurveda você tem que ir respirando de manhã, certo? Aí, põe um cabelo da manhã sem fome. O Ayurveda é relativamente melhor você não respirando. E você esperar o teu agno limpar a tua língua. Porque aquela borra que está ali, de alguma forma, é sinal de indigestão. É muito difícil, no geral, para o nosso dia, hoje em dia, que não come uma comida muito fresca, a gente acordar com a língua completamente branca, ou completamente rosa. Tem algum grau de borra? Eu não estou dizendo para vocês não rasparem nem. Estou dizendo que o mais importante do que rasparem, é vocês esperarem a fome de manhã. E se isso aconteceu às 7 da manhã, se isso aconteceu às 11 da manhã, se isso aconteceu na hora do almoço, relativamente pouco importa. A principal, a ferramenta terapêutica que existe para todo mundo, em qualquer situação, é só comer de manhã, quando o meu almoço tem fome. A segunda ferramenta muito importante que existe, é você não deixar o vata desidratar. Isso significa ou tomar água morna, ou tomar chá, ou tomar alguma água cozida. Porque o noelvedo, se você fica em jejum de comida, se você faz jejum de líquido, se você agrava muito o vácuo, são poucas situações onde isso vai dar certo. Em situações onde o micafo está muito agravado, que isso até dá certo. Mas, no geral, as duas coisas que vocês precisam saber, e que vocês precisam ter na sua vida, é mangana e água morna. Porque você nunca deve fazer jejum de comida, sem manter o teu vata queque. Que é tomando ou água morna, ou tomando chá, ou tomando uma água que você já cozinhou, ou tomando um chá que você já cozinhou, que está em temperatura ambiente. Para os pitas, que digeram até pé, pode ser água. Eu acho que não é isso, porque para mim, que não é uma água boa, que não é uma água boa. Mas uma pessoa, que está com a fome mais fraca do que o costume dela, ela deve, pelo menos, tomar uma água cozida. Você pega a água, cozinha, ela tem metade. Essa é uma água de pano. Essa é uma água que aquece, acende o ar. Ok? O que é a água? Cozinhar a água e reduzir a metade. Isso é uma água homeopática, no sentido de que você transforma a estrutura energética dela, você põe mais acne dentro dela. E quando ela cheia dentro de você, por que você come cominho? Porque cominho é um veículo de acne. Por que você come água cozida? Porque a água cozida é um veículo de acne. E por que você está comendo acne? Porque o teu acne está baixo. Porque naquela hora que a de menos acne, para você ter uma fome tal, você está com uma fome menos do que aquilo. Então, você está estimulando um pouco o teu ar. Nesse sentido. E eu vou perguntar. Nos casos de pessoas que estão tendo uma percepção errônea da própria fome, então, alguém que come demais, por exemplo, no meu caso, o que você sugere? Como é que você explica? Como é que você ajuda a pessoa a entrar em contato com a fome verdadeira? Não tenho essa ideia. O principal aprendizado do I.O. Baby, no geral, tem esse aprendizado para a pessoa saber o que é uma evacuação satisfatória e saber o que é um sono satisfatório. No caso da digestão. No caso da fome. A fome, ela deve vir ser inespecífica. Ela deve ser intensa, premente. Ela, no geral, deve vir acompanhada com uma sensação de felicidade, no sentido de que você não está sendo obrigado a comer. E, independente se botarem uma lasanha ou se botarem arroz integral na sua frente, você está valendo. E, quando você senta para comer, você não está com nenhum desconforto, digestivo, mas, se você toma chá, se você faz um naturing, ou se você sai para dar uma passeada no seu vato e a fome desaparece, aquilo é aravatice. Alguém aqui sabe como é que o metanismo da fome funciona bioquimicamente? Mais ou menos, quando caem os níveis de zicose no sangue, os sensores nervosos comunicam o estômago e ele vai nessa daquela situação de ficar roncando. Não é isso? Isso pode acontecer, mas, no geral, o nosso corpo secreta, pita, ácido gástrico, num determinado momento. E o nosso estômago começa a ficar com muito pita, muito ácido gástrico. E isso atravessa a barreira do estômago. E isso cai no corrente sanguíneo. O nosso cérebro identifica que o nosso sangue está ficando ácido. porque passou o inho através da membrana. E a nossa cabeça fala o seguinte, esse sangue ácido não vai me fazer bem. Você trata de comigo, ou pouco? Aí, o que muitas vezes as pessoas fazem? Toma uma água para tapear a fome. O que isso significa? Quando ele dilui aquele suco gástrico, ele diminui a capacidade de transporte passivo num ambiente muito concentrado para outro membros concentrado. Todo mundo entendeu essa parte química aí. Certo? Então, basicamente, a gente sente fome. Quando o nosso corpo está com o nosso estômago quente e vazio. Ok? O que, no geral, quase todo mundo, hoje em dia, faz? Come quando o estômago está cheio, ainda em algum grau, e frio. Certo? Então, quando você toma um chá, você, ao tomar um chá, você garante que ele esteja vazio e quente. Se não, vai ser com o caso pita, assim, ahhh, não vai tomar chá. Aqui. Você pega e toma água de coco. Água de coco tem a mesma função da água morna, no sentido de aquecer o ar. Eu, particularmente, quase nunca tomo água morna de manhã. Quase sempre eu tomo água de coco e depois eu tomo água de coco. Fala um pouquinho mais dessa água de coco. Para mim, isso é uma novidade. Você já conheceu. Para mim também. Novidade. A água de coco, ela tem duas funções interessantes. Ela é vata no lomo. Você põe um copo de coco. Tem um site, hoje em dia, no Brasil, que chama da artesanata em cobre. Vende por 20, 30 reais um copo de coco. Me lembro, talvez, eu trago amanhã para mostrar. E aí, você põe água numa copa de coco. Você, de noite para a noite. De manhã, você pega. Pronto, tá bom. É difícil assim, certo? E no geral, passar. Toma ambiente, temperatura. Você pode aquecer. Você pode aquecer e botar limão. Aí, você não deve botar limão nessa água, numa copa de coco. Ok? Ok? Música 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 Música